Joga Resident, vê se consegue sair vivo da casa. Beleza, vai ser a primeira vez que eu joguei Resident, que eu vou jogar o Resident também. Deixa só tocar a musiquinha aí, pra vocês curtirem o Witcher. Coisa mais linda, cara. Eu preciso voltar a jogar aí com vocês na live a expansão Blood and Wine, porque show demais. Melhor jogo dessa geração. Começou a demo, hein? Miguel Gamer, segura aí, pô. Agora a parte tensa aqui, o Resident. Passar mais um susto aqui. Fala, Jack. Pedro Nunes falou que eu fui bem naquela parte lá, que eu tava indo com cautela. Pô, cara, que tristeza, cara. Logo no último bicho eu fui me afobar. Estranha esses personagens aí, né? Esse jogo ainda está em desenvolvimento. Recursos podem não operar. Rafaela Rodrigues está mais parecido com Outlast. Poltrona aqui, tá bem bonita, hein? Parecida com a realidade. O estofado dela. Você não tem uma fita de vídeo. Vou deixar mais alto o volume para vocês tomarem susto também, né? Deixa eu aumentar o volume aqui para mim. Já está alto, eu acho. Minha voz ainda fica beleza com o jogo, né? Acho que sim. Beleza. Eu os esmagarei nas pedras. Está faltando um fusível. Está faltando um fusível. Está faltando um fusível. Está faltando um fusível. Oxê. um espelho aqui que não dá pra enxergar nada esse espelho que inclusive me lembra não tinha um espelho assim na na demo do pt né do silent rio tem uns potinho aqui de já comeram tudo comida velha não dá pra ver nada naquele espelho janela quebrada isso aqui em realidade virtual deve deixar o cara maluco mano realidade virtual é como se você realmente tivesse lá dentro não engana seus olhos o que tem aqui ixi maria um gato que é isso urubu fechei o negócio estava pingando é isso aqui claramente isso aqui não é residentível né isso é outro jogo que chamaram de residente tá caramba que nojo velho comida velha apenas gaveta aqui nada aqui carlos diego falou que jogo de terror mesmo seria foda e o silent rios foi cancelado e a capcom viu que a galera curtiu o silent rio tratou de criar o seu né abre a geladeira abre a geladeira geladeira tá acho que eu esqueci de abrir ela né tá porra mano o que é isso aqui mano um monte de comida velha a parte de cima não abre né mais alguma coisa aqui acho que não não abre olha a feijoada na panela é o Jack falou ali deixa eu ver se mais alguém falou alguma coisa rapidinho e eu avanço aí não o pessoal tá conversando aí entre si o barril tá aí tá não cara o barril não quer não passa nem perto desse residente e 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 O que é isso? Eu estou tentando cortador. Cortador de vergalhão. Com isso aqui, eu devo conseguir... Opa! Verificar o inventário. Cortador de vergalhão. Examine o item. Eles mantiveram aquele negócio de examinar o item e tal, né? Vamos ver se eu consigo usar o cortador de vergalhão aqui. A fita, né? Filmagem, casa abandonada. Isso aqui é um bebê morto? É uma boneca, né? Hum, eu preciso de uma chave. Agora eu tenho a fita e eu posso voltar onde eu estava. Bom, ficou legal esse lance desse jogo em primeira pessoa. Ficou legal você analisar as paradas. Só que claramente esse jogo não é um Resident Evil. Eu acho que a Capcom realmente... Agora que eu estou testando aqui e vendo na prática. A Capcom vacilou em dar um nome Resident Evil 7 para... Meu Deus, cara. Vacilou mesmo. Isso aqui não é Resident Evil 7, nem a pau. Ixi, Maria. Tem uma parada piscando ali, hein, mano? Deixa eu ver aqui, hein? Ficou da hora. Tipo assim, como um jogo que não fosse Resident Evil, saca? Leves, você já jogou o dedo do manequim? Cara, eu não sei o que você está falando. Acho que você está me dando algum spoiler aí. Eu não vi nem manequim, muito menos dedo. Parece que não tem energia. Deixa eu ver aqui. Que medo. Leps, pega o dedo. Que dedo? Que dedo? Deixei alguma coisa para trás. Dedo de manequim. Dedo de manequim. Isso aqui, né? Parte da mão de um manequim feito de celulóide. Para que eu vou usar isso? Eu acho que eu li alguma coisa sobre isso na internet. Porque esse dedo de manequim tem várias teorias aí rolando que a galera está tentando entender para que ele serve até agora. E ninguém sabe. Manequim na tua frente. Não, os manequins estão aqui. Mas o que eu vou fazer? Deixa eu ver aqui. Se dá para usar. Examine o item. Não, não dá para usar. Eles não tem nem mão. Como é que eu vou usar? Ixi Maria. Fudeu, mano. O barulho é esse? Tem como correr? Não tem opção de correr. Nenhum botão aqui corre. Cara, gelei. Puta que pariu, velho. Pera aí, mano. Que barulho é esse? Tenta usar o dedo como fusível. Fusível, fusível. Fusível, onde? Onde que eu vou tentar usar isso? PT era muito mais assustador que essa demo aí. Onde que eu vou tentar usar esse negócio como fusível, cara? Agora, o que é esse, cara? E esse piano, ó? Eita caramba. Fechou. Não posso morrer antes de saber para que serve esse dedo. Todo mundo quer saber. Caramba, calma aí. Tá passando a filmagem. Tá passando a filmagem. O que você encontrou esse cara? Dê-me um descanso, Pete. Ei, eu só trabalho com profissionais. Falando de que, faça certeza que o som está certo esta vez, eu não quero repetir o Amarillo. Isso foi dois anos atrás. Eu não faço ADR. Esse novo cara? Não estou sentindo. De novo? Só não se surpreendem se precisamos fazer uma mudança. Um novo plano. Nós fazemos um passeio no interior primeiro, e depois filmamos a intro. Justo como sempre fazemos. Só tenta dizer o nome do show esta vez, ok? Sem problema. Hoje, no Seu Gators. Outro foda-se de foda-se. Acabou? Estou ecstático. Ué, eu achei que eu estava assistindo um filme. Tem a lanterna. Ah tá, eu acho que eu estou assistindo um filme e vivendo ele ao mesmo tempo, né? Ah tá, eu acho que eu estou assistindo um filme e vivendo ele ao mesmo tempo, né? Por que nós estamos no inferno esta vez? Você nunca preparou? O que é o preparo? A casa de foda, o som de esposa, o som de esposa. Uh, está assustado? Vai dar merda. Foda-me. Eu estava em Anker, você sabe? O sub-weekend, Pete. Não em Anker. O que é isso? Nada. O que é a história, André? Mas legal que está em português, né, cara? Eu não diria. Ó, a gente entrou pela porta de trás da casa. Está refazendo o caminho, né? Então, uh... Cozinha... Vamos ver o que tinha dentro aqui. Mesma coisa, né? E eles estavam quietos, não no fundo. Muitos rumores ruins sobre o seu filho, Lucas. Bola sede, aparentemente. Ah, p***! Eu não sei que eu deveria usar meu bom p***. Então eu estou conhecendo... Ah, p***! Feliz que eu tive minhas shots. Muitos rumores... Mesmo... Isso vai fazer uma ótima graça. André, o que você acha? André? O que? Sumiu? André? André? Clancy, você viu onde André foi? Tinha menos coisa, né? Será que aquilo lá é carne de alguém que o cara matou? Carne humana? Estava cheio de carne. Onde está ele? Não é incrível! Essa é a última vez que eu trabalho com esse cara. Quer dizer, produtores, eles vêm e vão, mas... Cara, está muito escuro. Como você está, Clancy? Você está com mim. Essa lanterna me sacanearam de propósito, mano. Nossa, está muito escuro, mano. Caramba. Continua sem energia. Vai andando, cara. Você está na gravação. Estou ligado. Estou explorando tudo. Para ver se tem alguma coisa a mais. Você ouviu isso? Já que eu sei que ela é curta, eu tenho que explorar tudo e tal. Tube Games. Fala, Tube Games. Beleza? Você é novo aqui no canal? O que é o diabo? Não, né? Acho que você já era inscrito. Calma aí. Andre, onde você está, cara? Cara, estou ouvindo passos. Não, é só os passos dele, né? Estou ficando quietinho para ver se eu ouço mais fácil do que deveria. O que é o diabo? Fudeu. Você tem que estar brincando com ela. Ok, novo negócio. Nós encontramos o Andre e vamos. Eu quero dizer, foda-se esse show. Vou me inscrever. Valeu, cara. Volte mais vezes. Não se inscreva só para se inscrever, não. Se inscreva. Assine as notificações do canal aí. Volte mais vezes para ver os vídeos. Para participar das lives também. Ué, agacha? Ah não, é R3, né? Você primeiro. Vixe, vai dar uma boa tomada. Preciso de uma boa tomada. Preciso de uma boa tomada. Então, uh... Você primeiro. Cara, isso aqui na realidade virtual, meu amigo... Meu amigo... Isso na realidade virtual pode ter certeza que o cara... Sem brincadeira. O cara... Ó, tem alguém ali. O cara... Deve o coração, ó. E aí, mano? O que é isso aqui? Está morto. O que é isso? Oxi. Beleza. Cai o cara, o povo começa a gritar e eu não sei o que aconteceu. Aí eu tenho um bilhete aqui agora. Eu esmagarei nas pedras. Que legal, hein? Muito animadora essa fita. Ou seja... Tem uma passagem aqui. Mas ficou interessante. Como... Tipo, realmente imitaram cabulosamente o Silent Hill. Na cara dura. Mais do que nunca. Agora que eu estou vendo pela primeira vez... Está... Descaradamente... Copiaram mesmo, né? Rafael Pereira. Cara, que medo. Tube Games. Eu não tinha observado que a geladeira estava vazia. No modo fita. Pois é, cara. Eu observei. Eu estou tentando prestar atenção em tudo. Rafael de Melo Valente. Estou vendo que vai dar merda. Leps. O que acha do Playstation 4 Neo? Vai ser anunciado na Tokyo Game Show? E o rumor que o NX também poderá... Pode acontecer isso. Cara... Eu acho que vai ser na Tokyo Game Show mesmo. Pelo que tudo dá a entender. Pelo caminhar... Porque a Sony, ela mudou os planos dela, né? Ela agora tem uma abordagem de... Trabalhar com quatro eventos ao ano. Gamescom. Tokyo Game Show. E3. E Playstation Experience. Ah não. Tem a Paris Game Week também, né? Um desses eventos aí, ela não apresenta alguma coisa. Não sei se é na Gamescom, que ela vai se ausentar. Mas... Tudo dá a entender que ela deve mostrar... Até pelo que eles andaram conversando recentemente. De que eles estão querendo usar meio que a abordagem da Apple, né? Você meio que mostrar o produto quando já está praticamente... Pronto para ser entregue. No caso da Apple, pelo que eu entendi, eles mostram e falam... Já está disponível para ser comprado. Se você quiser, já está nas lojas. Então, eu acho que vai ser mais ou menos por aí mesmo. Devem mostrar até o Tokyo Game Show e talvez até falem, né? Já está disponível. Quem quiser comprar ou fazer pré-venda, lança, sei lá, mês que vem. Alguma coisa nesse sentido. Mês que vem ou semana que vem. Vixe Maria. Esse barulho foi aqui, né? Foi aqui? Ou foi aqui dentro do jogo? Cara, não está tendo a escada aqui. Eu peguei a chave, então... Eu vou voltar. Tinha um lugar que tinha... Ah, o interruptor aqui. Ah! Sol! Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Não dá para usar ele como fusível. Ou dá. Oxi. Parece, né? Mas por que ele não deixa eu usar? Parte da mão de um manequim feito de celulose. Não deixa eu usar não, cara. Será que eu tenho que investigar? Opa! Está faltando um fusível. Bom, genial, né? Eu percebi. Melhor não deixa eu usar... Vamos ver o item. Não. Fala, David Jones. Chegou tarde, hein, rapaz? LP Games. Os produtores disseram que estavam produzindo o jogo faz um tempo. Já... E foi coincidência ser parecido com o PT. O fusível está na mesa. Na mesa? Cadê a mesa? Aqui? Está aqui não, cara. Não tem fusível aqui, não. Alguém sabe onde está o fusível? O fusível está na mesa. Ei, Alex. De boa, meu parceiro? Já olha, mano. Lá na passagem secreta, mas só depois do modo fita. O fusível está na... Espera aí, deixa eu ver aqui. Aqui? Aqui? Não. Não, aqui não está. Bom, cuidado só para não dar spoiler. Que é a primeira vez que eu estou jogando. Então, eu não sei o que vai acontecer. Cuidado só para não contar coisas que acontecem depois. Eu estou com a chave, né? A gente chamaria. Fez um barulhão aqui. Qual era a porta que estava trancada mesmo, hein? Tinha uma porta trancada. Acho que eu não vim aqui. Acho que é essa aqui, né? Vamos lá. Vamos lá. Tinha uma coisa trancada, cara. O que que era, hein? Ah, era a porta lá da... Lá de fora. Puta que pariu. E agora? Esse treco despencou aqui, mano. Como que esse negócio vai parar aqui? Deixa eu ver aqui. Bem-vindo para a família, irmão. Caralho! Bill! Revendo o filme... Temos que sair daqui. Bruno Rayabusa hoje. Não era dessa força. É, 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 é o Bruno Rayabusa. É no finalzinho aqui, eu joguei... Eu dei uma pausa no The Last of Us e... Estou testando a demo do Resident. Eu estava jogando o The Last of Us agora. Ué, será que acabou a demo? Família está esperando você. Início de 2017. Bem-vindo à família. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. O que é isso?